O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, TJRR, divulgou a abertura de inscrições para um novo concurso público, que tem como objetivo preencher 60 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio e superior. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva e prova dissertativa. Ambas estão previstas para acontecerem no dia 17 de novembro de 2024.